O Ministério Público Estadual obteve a condenação de um homem pela conduta omissiva e continuada no crime de estupro de vulnerável contra a enteada dele, que na época dos fatos, em 2016, tinha seis anos de idade. A sentença estabeleceu pena de 40 anos de reclusão em regime fechado. A gente volta a falar ao vivo novamente com o Miguel. Miguel. Exatamente, Saulo. Além da condenação deste homem, ele também terá de pagar 20 mil reais por reparação dos danos causados pela inflação. A mãe da criança também, que é companheira do condenado, já havia sido denunciada pelo Ministério Público, porque, segundo o Ministério Público, ela sabia dos abusos sexuais, mas não contou para as autoridades. Então, ela foi absolvida por falta de provas, mas o Ministério Público recorreu desta decisão. Os abusos aconteciam quando a mãe da criança não estava em casa. E, de acordo com o relato da criança, foram várias vezes que o homem abusava dela. O Ministério Público ainda disse que a mulher, que no caso é a mãe da criança, já havia sido condenada por maus tratos, porque ela havia colocado um cadarço de tênis no pescoço do outro filho e ameaçava a enforcá-lo. Saulo, essas são as informações. Obrigado por enquanto, Miguel. Obrigado.